Olá pessoal, beleza? Muito bem, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como que você vai fazer pra fazer uma limpa aí no seu, no seguidor, nas pessoas que não seguem você no Instagram. Isso, exatamente. Então assim, você que tem aquele número grande de pessoas e essas pessoas não estão te seguindo, então por que, né? Então por que ter elas ali? Então vamos lá, vou mostrar dois aplicativos pra você que você pode, claro, se quiser, né? Estar fazendo uma limpa aí no teu Instagram e deixando só pessoas que realmente te seguem, tá? Porque o intuito real é você ter mais pessoas que seguem você do que mais pessoas que você acaba seguindo, né? O número sempre deve ser maior de seguidores que você tem e o número que você segue menor, entendeu? Então vou mostrar pra você dois aplicativos porque o aplicativo é bem complicado, ainda mais quando se fala, né? pra como conseguir seguidores, deixar de seguir, conseguir curtidas. Esses aplicativos às vezes duram um certo tempo, como pode durar um mês, três anos, um ano, ou pode acabar amanhã mesmo. Então eu vou deixar dois aplicativos bem legais aqui, que eu dei uma olhada, estão funcionando perfeitamente, estão bem legais. E vou deixar pra você, pra vocês testarem, tá? Então assim, se acaso um deles não tiver funcionando, você começa a utilizar o outro, tá bom? Então pra deixar bem claro também que esses aplicativos é bem complicadinho aí nessa questão, mas não se apavora. Pode ser que dure muito tempo esses aplicativos. Até porque assim, se um deles já funcionar pra ti, tu conseguir fazer uma limpa bem legal aí, top, né? Show de bola, já funcionou, tá valendo. Então beleza, vamos lá pros aplicativos mostrar ao vivo aí, bem legal pra você. Vou conectar no meu celular aqui, colocar pra gravar a tela. E aí vamos baixar, tá? Vou já colocar pra baixar aqui, mostrar pra você aqui baixando. Quais são, né? Então beleza, pessoal. Aqui no meu celular, aqui ao lado, né? Então eu vou já aqui na Play Store pra mim mostrar pra vocês. Vamos já procurar aqui por... É Fó... Esse aqui, ó. Opa, não. Esse aqui, pessoal. Então vamos instalar ele. Bom, eu vou dar uma editada aí no vídeo, vou cortar agora e já volto assim que eu tiver instalado. Porque o meu Instagram, ele tem uma ativação de duas etapas, né? A codificação. Então sempre que eu vou colocar com um aplicativo, ele vai pedir pra mim enviar um código. Então assim, se você também quiser... É questão de segurança, pra ter mais segurança no Instagram. Então eu vou fazer isso. Se você quiser saber como faz aí a ativação em duas etapas, aqui no meu canal tem ali. É só entrar no meu canal, procurar nos vídeos aí, que vai achar facilzinho. Bom, bora lá. Então você vai abrir aqui o aplicativo. Você vai clicar aqui em... Eu concordo. Né? Mas que são as privacidades. Vai aceitar e vai entrar, então, um login e senha do teu canal aí. Bom, eu vou continuar a gravação aqui. Agora já chegou o código. Eu vou até anotar então aqui. Então, pessoal, confirmei aqui. E é assim que vai funcionar. Então aqui, pessoas que não me seguem, ó. Pessoas que seguem de volta e tudo mais. Ele vai começar a calcular aqui, fazer os cálculosinho dele. Vamos mexer aqui pra ver o que ele tem de funcionalidades nesse aplicativo. Siga de volta. Eu sigo seguidores, desfoliadores. Esse... O white list são pessoas que você não quer de jeito nenhum, né? Tirar daí. Da sua lista de... Deixar de seguir eles. Vamos ver aqui. Então, ele já está fazendo o cálculo dele aqui. Então, aqui também você pode escolher, né? Pessoas que você quer deixar de seguir do topo. Pessoas que você quer deixar de seguir na parte inferior, né? Você tem aqui. Já está mostrando. Então, aqui, ó. Essas pessoas aqui são pessoas que não estão me seguindo. Então, se eu quiser, né? Eu posso aqui. Tem todas essas pessoas aqui. Elas não estão me seguindo. Então, é só clicar aqui em deixar de seguir, tá? Vai deixar de seguir. Bom, por que que está dando essa mensagem aqui, pessoal? Por que o que acontece? Eu utilizo um... Eu já fiz alguns testes com esses aplicativos. Com vários aplicativos, no caso. E eu utilizei também um aplicativo pra conseguir mais seguidor. Quando você utiliza muitas ferramentas em cima, o Instagram, ele identifica que é uma atividade suspeita. E acaba bloqueando a tua conta. Não que tu perde a conta. Mas você tem certas atividades, como seguir, deixar de seguir, essas coisas. Ele não deixa mais você fazer. Por alguns dias, tá? Mas depois volta ao normal. Então, nesse caso, eu estou bloqueado. E pra mim, então, não está funcionando. Mas ele está funcionando perfeitamente. Pra vocês, quando vocês forem usar, vai funcionar certamente. Então, é só clicar aqui em deixar de seguir todas as pessoas que você quer aqui. Pra começar a fazer uma limpa aí. Beleza, pessoal? Então, este é um dos aplicativos. Então, vamos para o próximo aplicativo aqui. Então, vamos lá para o próximo aplicativo. Que é o... É o Chef... Chef Flowers. Este é aqui. Eu vou instalar. Vamos lá. Então, você vai abrir. Vai conectar com a sua conta do Instagram aqui. A sua conta. Dá um confirmar. Então, aqui está. Aquele legal que ele vai... Aqui, você tem o seguinte. Aqui. Um followers. Um followers. São pessoas que não estão te seguindo. New followers. Um followers. São pessoas que te deixaram de seguir. Recentemente, bem. Agora, são novas pessoas que deixaram de seguir você. Um followers. Aí, são pessoas que seguem você, né? E aqui, o do fantasminho. Aqui, o ghosts. Aqui, são pessoas que não interagem com suas fotos. Que não estão interagindo com nada com você. Tá? Então, aqui você só vai dando os nexts aqui. Que ele pede. Ok. E esse whitelist. São pessoas que você não quer tirar da tua lista. Não quer deixar de seguir de jeito nenhum. Tá? Então, são pessoas famosas. Artistas. São pessoas dessa classe aí. Que, de repente, você tem aí. Ou pessoa. Amigo. Alguma pessoa que... Ou alguma pessoa que você não quer deixar de seguir de jeito nenhum. Então, você vai selecionar. Marcar ela ali. Ela vai ficar nessa lista. Whitelist. Tá bom? É só terminar. Deixar ele terminando o processo dele aqui. Para eu mostrar já. Então, como é que ele vai funcionar. Mas é bem simplesinho também. Bem prático. São dois aplicativos bem simples. Bem bacana. Esse aqui é até mais completo. Assim, para te ter e utilizar. Até por questão de organização. Para tu saber também. Como está a tua conta do Instagram. Está crescendo. Está decaindo. O pessoal está interagindo. Não está. Quem está interagindo. E quem não interage. Então, beleza. Terminou aqui. Então, aqui. Vou clicar aqui. Essas pessoas são pessoas, então, que não estão seguindo. Então, você vai clicar aqui do lado. Bom, eu vou clicar. Mas vai dar aquela mensagem para mim aqui. Está temporariamente. Bloqueado. Por favor, tenta mais tarde. Beleza. Por acaso, eu já expliquei. Então, assim. Você vai só clicar aqui no botãozinho vermelho. As pessoas que estão aqui. Que você quer deixar de seguir. Você quer fazer uma limpa aí. Na tua conta. Então, aqui. Vamos voltar. Aqui são pessoas, então, que deixaram de seguir recentemente. Agora são novas pessoas que deixaram. Eu não tenho nenhuma. São pessoas que seguem você, né? São seguidores aí que você tem. E aqui. Então, são pessoas que não interagem contigo. Não tem pessoas que não estão interagindo aí, né? Beleza. Então, são o número de pessoas. E você pode também estar clicando aqui no outrozinho vermelhinho. Vermelhinho aqui para deixar de seguir essas pessoas, então. E aqui, pessoal. Não tem ninguém. Então, aqui são pessoas que você vai adicionar. Pessoas que você não quer de jeito nenhum tirar lá da tua lista de seguidores. Então, aqui você pode, de repente, ver aqui, ó. Que nem eu estou fazendo. O meu Instagram, eu estou precisando urgentemente fazer uma limpa, né? Porque estou com 5.051 pessoas que me seguem. E 6.383 pessoas que eu estou seguindo. Está errado. Eu vou ter que baixar esse número por um número bem maior. Até porque quando chega em 7.000, o Instagram começa a bloquear. E a tua conta, você não consegue mais ficar seguindo pessoas. Então, muito importante que você já comece a eliminar essas pessoas que não estão interagindo. Pessoas que não estão cessando. Não estão vendo tu falar as suas fotos. E que só você está só vendo. Tá? Então, de repente, você até criar aí um material. Divulgar nos seus stories. Que as pessoas, então, que não estão se seguindo de volta. Você vai estar, né? Deixando de seguir. Então, beleza, pessoal. Eu acho que ficou bem explicadinho. Né? O intuito do vídeo, pessoal, é mostrar os dois aplicativos para você. É claro que eu também não fiquei entrando a fundo neles. Eles têm muitas funcionalidades além disso. Além de deixar de seguir. Mas a questão do vídeo hoje era como deixar de seguir pessoas que não seguem você, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você consiga testar esses dois aplicativos. Lembrando que o nome deles vou deixar na descrição do vídeo. E aí você pode procurar ele ali na Play Store. Baixar e testar da melhor forma. Espero que funcione bem legal para vocês. Tá? E espero que gostem, claro. E desejar, já peço que você se inscreva aqui no canal. Porque próxima semana, toda outra semana, vai ter mais vídeos sobre esse. Como as redes sociais, tudo mais sobre o Instagram. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve para não perder o próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.